salve galerinha do youtube vamos continuar aqui com o nosso joguinho double dragon nosso exemplo vamos abrir o deve ser mais mais e demorando um pouquinho mais porque eu troquei ele né está ali uma versão um pouco mais nova bem pouco que é o 5.0.0.8 esse aqui é somente instalar igual o outro né não precisa fazer nenhuma alteração nem nada funciona direitinho ok se você colocar o 5.0.0.9 não vai funcionar o alegro é o máximo aí que eu consegui fazer rodar muito menos você colocar o 11 que é o pessoal sempre tenta pôr né 5.1.1 esse daí não roda mesmo deve ter alguma forma de fazer funcionar mas quebrar a cabeça agora não bom a gente deixou nosso programinha assim né funcionando personagem animando o cenário sendo movido e agora a gente vai fazer algumas alterações aqui uma espécie de uma refatoração primeiro vou tirar esse retorno aqui vamos fazer isso através dos atributos né vamos criar aqui uma sessão para atributos privados ou seja a classe principal não vai ter acesso aqui né para não atrapalhar o código não dá conflito nem nada então a gente utiliza o privado vamos colocar as variáveis possíveis aí vou colocar o wx w y essas demais aqui também só vou deixar o x e o y que a posição x e a y a gente vai precisar né vamos utilizar também o mob x e agora também vai ser um atributo do objeto vamos compilar e executar só para ver se não mudou nada né funciona do mesmo jeito aqui eu vou remover o return não vai ter mais retorno para a função ela vai ser de tipo void é isso aí vai ser um procedimento aqui no código principal no nosso main eu vou fazer uma alteração né vou estar chamando o show separado e aqui o senas vai precisar de um inteiro né utilizar o nosso move underline x agora a gente pode utilizar ele ok vai dizer se o cenário pode ir para frente ou para trás vamos testar novamente joia joia continua funcionando vamos fazer mais algumas alterações aqui eu vou criar a função de controle já vou chamar ela aqui agora todas essas alterações não vou mudar e nada o jogo é só para mudar o nosso estilo né deixar melhor o nosso código ok vou criar a função e vou recortar ela né eu não posso utilizar uma função dentro da outra belezinha recortar toda essa parte aqui até a parte que flipa e aqui embaixo eu vou criar atributos privados vai ser funções né tanto faz colocar lá em cima aqui mas é bom que eu já deixo na sequência então a nossa função de controle vai ser de tipo privada a gente vai precisar da variável move né ela não é utilizada aqui ela é utilizada dentro do controle belezinha é isso aí vamos testar de novo joia joia tudo funcionando aí bom agora a gente vai fazer os golpes né vamos fazer os golpes do nosso personagem esse aqui é o Jimmy bom eu pintei aqui o rosto dele que ele estava muito vermelho só peguei aqui a cor com balde e vou pintando ali onde está meio avermelhado de amarelo né é isso aí só como exemplo aqui vou pintar esse personagem que o pessoal vê vê que não é bicho de sete cabeças né é isso aí vou fazer isso para todos os personagens eu já fiz para os de baixo o pessoal pode pintar na cor que quiser aí ou deixar assim mesmo beleza essa cor aqui eu peguei do jogo original o sprite que eu baixei lá na sorte não estava muito certo aqui eu vou recortar o move vou passar ele para zero aqui dentro da função né testadinha rápida aqui não vai mudar nada bom agora a gente vai criar o nosso primeiro golpe vai ser o chute belezinha vai ser privado também só o objeto tem acesso a ele de tipo void vai ser o seguinte vou escolher uma tecla né se caso eu pressionar vou escolher a tecla z e também se uma variável que eu vou colocar como time attack né vai ser um tempo para ele poder fazer a animaçãozinha se ela for falsa eu vou criá-la aqui em cima privada também de tipo inteiro já vou criar logo os golpes né beleza se o ataque for falso e se o nosso golpe for falso né eu não estou dando nenhum golpe no momento se isso acontecer eu vou ter escolhido o chute vou colocar o número 2 aqui como exemplo e a gente vai pegar a posição wy do golpe e vamos substituir aí né ok a posição wx é zero a wy é 516 todos os personagens dessa sequência o zero né é o primeiro lá no cantinho agora a gente tem que pegar também o tamanho né do nosso objeto para testar a colisão 95 o que mais agora a gente vai passar o nosso time attack para 100 é menos é só 10 eu vou colocar 100 para a gente ver o sprite sendo mudado ok agora a gente vai ver o seguinte vão ser duas imagens né dele preparando para chutar e depois ele chutando a segunda imagem vai ser a metade do nosso time attack quando ele for 50 e se o golpe for igual a 2 que é o chute a gente vai mostrar a imagem do personagem chutando ali ele preparando para chutar aqui ele chutando vamos pegar os valores wx segundo personagem aqui né 109 wy também que é a cabeça e o comprimento dele no wy o valor é o mesmo né a gente não precisa mudar o comprimento é 146 ou seja o w a gente está dentro do objeto não precisa atribuir nada só pôr só pôr w wx moleza né beleza agora aqui embaixo no controle a gente vai normalizar aí o nosso personagem vamos trazer ele de volta né para a posição quando ele terminou de dar o golpe eu vou criar uma função para isso para ficar mais organizado colocar ela aqui no privado também normalize e vai ser o seguinte se o time attack for igual a 1 ou seja ele está quase para acabar a gente vai trazer as imagens do personagem nas suas posições normais né no caso aqui o wx igual a 0 o wy igual a 0 vamos estar passando o tamanho original né o w vai ser igual ao w anterior o golpe vai passar a ser 0 não estou mais dando o golpe aqui em cima eu vou colocar esse w anterior que eu não criei ainda né é o wx anterior e o anterior w ele vai ser igual ao nosso underline w que é o comprimento que a gente setou no começo do objeto eu vou criar mais uma variada booleana aqui vai ser o nosso key nossa chavinha para verificar se eu estou segurando a tecla a gente vem aqui em normalize e passa ela para falso se caso eu estiver pressionando qualquer uma das teclas no caso agora é só o z né nosso key volta a ser true a gente não pode pressionar outra vez ok vamos estar diminuindo o nosso timer attack ele vai estar contando se caso ele for verdadeiro time attack menos menos e aqui na função de controle eu só vou movimentar o personagem se caso eu não tiver time attack né ele não pode andar e dar golpe ao mesmo tempo belezinha vamos aqui setar o time attack como 0 e o golpe como 0 já entra dando chute aí para a esquerda para a direita beleza se ele estiver dando golpe para a esquerda a gente vê que ele dá uma andada para trás né por causa do flip o flip vai tentar virar o personagem e não vai pegar o eixo central a gente pode corrigir isso aqui né vou vir aqui no chute e se caso eu tiver com a direção de esquerda eu vou estar adicionando 50 para minha posição x mas depois que ele voltar eu tenho que corrigir esse valor então vou vir aqui no normalize se caso ele tiver na direção de esquerda e o golpe for igual a 2 né for igual o nosso chute eu devolvo os 50 que eu tirei beleza dessa forma ele vai ficar sempre no centro vamos testar belezinha está funcionando só que dá para ver que ele está dando um pulinho né eu já sei o que é é o sinormalize aqui eu estou mexendo com eu estou mexendo com o W antes de atualizar o nosso bitmap é só colocar ele aqui em cima que agora vai funcionar normal agora joia joia não tem mais aquele bugzinho né é isso aí eu vou colocar com o valor original para a gente ver a velocidade normal belezinha o pessoal pode controlar a velocidade se quiser um pouco mais lento mas acho que o Double Dragon é um pouco mais rápido né tem uma história porque ele é mais rápido o hardware não alcançava a sua velocidade eles faziam um truque bom vamos fazer os socos o próximo golpe e o sistema vai ser praticamente o mesmo vou escolher uma tecla aqui vai ser a tecla C sempre deixando de maiúsculo né porque é uma constante e se eu não tiver Time Attack se eu também não tiver nenhum golpe né não estou dando golpe nenhum aí eu vou pegar os valores do meu personagem dando soco primeiro ele preparando né que é essa primeira imagem W W também é isso aí 276 que é a cabeça vou passar o golpe para 1 e o WX vai ser 290 tem que pegar o tamanho também do personagem que é 109 vamos passar o ataque para 100 o tamanho dele aqui né 109 bom agora vamos ver o próximo ataque o próximo frame né quando o tempo for pela metade for 50 e o golpe for igual a 1 eu acabei de dar o golpe eu vou pegar o WX que é 422 tamanho do meu personagem que é 173 e vamos testar belezinha o soco joia joia é isso aí ele está andando para trás também vamos ter que compensar isso aí só fazer igual então vou vir aqui se eu estiver indo para a esquerda né deixe isso for falso eu vou retirar 67 eu já medi esse valor aqui eu vou compensar né quando for o golpe 1 que é o soco ali eu tirei 67 aqui eu coloco 67 vamos fazer um teste para ver joia joia chutando socando belezinha está no centro bacana né os inscritos falaram todo empolgado não sabia que era assim que fazia jogo mas não é não estou fazendo do meu jeito aliás a linguagem nem é essa aquela lá é a assembler a gente tem que se virar bom agora a gente vai fazer a cotovelada a clássica né ela parece ser complicada mas ela é mais simples eu só vou copiar o soco fiz uma cópia se eu jogar aqui para baixo a gente vai trocar o nome para a cotovelada bom pelo menos é assim que a gente chama em São Paulo né vou adicionar são duas teclas para poder dar a cotovelada então vai ser o C e eu vou escolher o X que está do lado mesma coisa o timer tem que ser 0 o golpe tem que ser 0 vou passar o golpe para 3 e vou pegar as posições do meu golpe no caso aqui ele preparando né pegar a altura também a altura aqui é 516 o WY e a posição X 281 o comprimento dele é de 83 o ano que o jogo foi feito estou brincando já é joia está funcionando só que eu tenho que pegar a posição do segundo golpe né belezinha segundo golpe é 385 o tamanho dele é 120 e eu não vou fazer desconto acho que fica até um pouquinho torto né mas quem quiser pode corrigir aí cotovelada aí funcionando segurando os dois golpes bacana né depois que você cria o sistema fica mais fácil reproduzir copiar né o chute cotovelada para os ambos cotovelada para a direita só que tem um detalhe o soco não é exatamente assim vamos ver a gente pode ver que ele dá soco com a mão esquerda e soco com a mão direita né e eles ficam se alternando a gente vai fazer isso no código belezinha aqui está o soco normal que a gente acabou de programar e vamos fazer o soco com a mão direita ou é com a esquerda não sei vou criar uma variável aqui tipo booleano vai ser o LR vai verificar se ele vai socar com a direita ou com a esquerda vamos fazer um sisteminha para isso a gente vem aqui no soco e vamos criar uma condição se caso o nosso LR for verdadeiro né só deixar o nome ele já pergunta se é verdadeiro ele vai continuar dando soco que nem ele fazia antes caso não ele vai pegar as imagens do soco invertido vou colocar aqui o timer aqui embaixo ele vai servir para os dois casos a posição eu já tenho que é 606 o comprimento é 106 e agora a gente tem que tratar esse LR aqui né quando que ele vai trocar quando ele terminar de dar o golpe então a gente vem aqui no normalize e vamos inverter o LR LR é igual a ele mesmo invertido só colocar a exclamação que a gente inverte beleza se ele for 1 ele vai passar a ser 0 se ele for 0 ele vai passar a ser 1 então ele vai ficar alternando os golpes ficar trocando as imagens né colocar só alguns golpes hoje porque é muito é muita coisa bom a gente tem que inicializar esse LR como falso como eu sei disso porque eu fiz sem inicializar e deu um bug danado beleza vou colocar a chavinha aqui jóia jóia não é cotovelada não é o suco ele soca com com a esquerda se prepara com a direita e soca com a esquerda enganando o inimigo faltou pegar a imagem do outro soco peraí vamos lá ah sim tem que pôr a condição né se caso o LR for verdadeiro ele continua com o normal e se caso ele for falso a segunda imagem também vai mudar ok é isso que estava errado vamos pegar o WX dela que é igual a 737 já peguei o valor para ir mais rápido o comprimento do personagem vai ser 173 vou colocar aqui a compensação embaixo vai servir para os dois agora sim está certo ponto e vírgula aqui vamos testar belezinha socando com da frente socando com de trás bacana né pouca coisa aí a gente pega um golpe novo tanto para a esquerda quanto para a direita chute joia joia e ainda deixamos o nosso código um pouco mais bonito eu vou tirar um zero todo o movimento aqui para ele ir mais rápido na velocidade normal e vamos fazer um teste é isso aí lembrando que tem que compilar aqui né e executar a gente está dentro de uma classe bacana só que a cotovelada está muito rápida né ela não é assim só vou dobrar a velocidade dela ao invés de 10 timer vai ser 20 vai de 5 vai ser 10 já é compilar e executar beleza é isso aí soco chute dá uma andadinha aí caminhar dá uma andadinha aí caminhar fica aqui dá o limite né preciso terminar a missão aí eu posso ir para frente é isso aí espero que funcione para o Billy também né tem que fazer uma alteração que os comandos do teclado tem que ser diferentes é isso aí espero que o pessoal tenha gostado quem gostou dá um like não se esqueça até a próxima aí galera valeu hein obrigado por assistir Tchau Tchau